E aí pessoal a proposta de sair agora eu tô indo aí dar uma olhadinha para ver se eu consigo e ver as meteoro parece que já estão aqui em Belo Horizonte sabe e aí eu sei onde fica o estoque das Royal Enfield aqui em BH perto do meu trabalho e aí eu estou indo lá para ver se eu consigo ver alguma carreta lá na porta se eles deixam entrar sei lá se eu consigo pegar algumas imagens dessa moto aí que tá todo mundo doido para saber para ver tá aí de antemão já se inscreva no canal aí dá aquele like ou deslike se você não curtiu o vídeo se você tá curtindo os vídeos eu não tenho também isso é muito importante para gente tá bom faça seu comentário aí ajude aí isso aí beleza isso é importante para o canal movimentar não da Royal Enfield vamos lá ver se a gente acha esse linda Royal Enfield que tem lá também a Meteor ou Meteor dependendo aí de onde você tá aí que vai a gente tem que expressar essa hora é da sua língua né nós estamos no Brasilzão da massa que a gente fala língua portuguesa né em 100% temos os dialetos regionais e pegando aqui já a entrada para o bairro olhos d'água bem pertinho mesmo para ver se a gente consegue ver essa moto lá tão esperada grandes especulações hoje é dia 21 de junho pessoal pessoal e a galera já começou a soltar já algumas coisas o Instagram da Royal Enfield Brasil Instagram da Royal Enfield BH postaram a mesma coisa uma foto dela no escuro muito massa com farol aceso e também fizeram dois postos mostrar aí para você no stories fazendo perguntas para gerar a interação da galera aí perguntando se a galera tá ansiosa lógico que tá ansioso essa moto pessoal ela vai cobrir uma lacuna que existe dentro da da médio custo vamos dizer assim o pessoal tinha antes a intrudezinha que é baixo custo que era muito é uma moto muito bacana muito bem falada que não tem bosta a galera customiza ela e tem a Orozum e uma outra moto que eu esqueci que são 150 se não me engano 160 e depois disso de acima de 200 cilindradas só tem uma moto 650 cilindradas nesse estilo assim custo né aí chegou essa moto aí a galera tá na expectativa de preço de várias coisas eu vou mostrar para você os acessórios que essa moto pode ter né os acessórios que vão ser colocadas especificações técnicas dessa moto então fica aí até o final do vídeo você vai ver as especificações técnicas os acessórios tudo que pode ter nessa moto que a galera lógico vai poder colocar adquirir né fica aí para você ver o que que vai ter nós não sabemos se vai chegar a isso de cara de cara aqui no brasil mas a gente sabe que vai ter muitos acessórios para customização dessa moto fora que depois disso também tem que engatar também a galera começa a criar né chapãe chapãe, scan, coiote as marcas vem que é interessante eles começam a criar acessórios para as motos aqui ó tá aqui ó tá aqui no meu lado esquerdo ó tem essa valência mas sei valência motos e vou entrar lá igual da outra vez vou pedir o rapaz para saber a previsão de lançamento da meteor é 6 de julho de 2021 então eu creio eu mandei um e-mail né para o suporte da royal ficar em pé aqui que é mais confortável essa rua que é osso mandei um e-mail para o suporte da royal eles não me responderam ainda mandei hoje cedo para saber se a se a meteor tava tá com a mesma data mesmo dessa revista do motociclismo online aí né que a galera tá especulando aí falando que é 6 de julho de 2021 então vamos aguardar espero que chegue logo essa moto para a gente te ver curtir ela aí pessoal mostrar para vocês esse catálogozinho da meteor né mostra algumas informações é aí mostra um pouquinho dela doutor capacidade dela é 15 litros né fala do abs da injeção eletrônica várias informações interessantes aí aí também fala do chassi dela do curso da suspensão né a rotação várias informações muito bacana a respeito da motocicleta e aí mostra também um pouquinho o triper né triper navigate que é o gpszinho que você conecta através do aplicativo que já está funcionando aqui no Brasil e agora começa a mostrar as cores dela aí para você ver ó tem essas cores aí essas opções de cores que vão chegar né então são sete opções e última imagem aí que tem no catálogo no site da meteor americana e aí tem outras informações aí ó que eu queria te mostrar que mostra aí o protetor de motor né anticorrosivo bem bacana tem os demais modelos aí abaixo você vai ver as os formatos que tem é dando um zoom aí para você ver como que é aqui ó tá está tudo no site deles também olha como é que fica bonito esse protetor você vê que tem um protetor protetor de cárter cárter também né olha o formato desse aí é diferente tem as cores tudo direitinho bem especificado tá bom isso aí é a pedaleira que tem para o garoto anti-vibração que ela é de alumínio reduz a vibração muito legal são tudo opções que vão ter um retrovisor de ponta do guidom a pedaleira preta prata também né alguns parafusos customização aí agora você tava no banco se se bar tem vários formatos de banco eu subi para vocês verem em cores diferentes também do garupa do é do do principal né da frente o traseiro também olha para você ver essa bolinha e parece a intercepto que tem que fica muito bonita também essa toda pretona mais bancos também que tem aí que eles apresentam como opções né E aí mostrar para você olha parece o banco nós conhecemos aqui no Brasil como banco Pedrinho vai ter essas opções se se fornece bar que é junto com a alça de segurar né bem encostado vai dar para encostar tranquilo muito bacana isso tudo original que eles vão fornecer tem a bolha também essa bolha aqui é a cristal e tem também a outra bolha eu vou subir para vocês verem que é a preta pequenininha tá vendo elas são diferentes mas serão opções que terão para essa motocicleta olha que massa esse baú lateral de 12 litros e meio olha que legal vai ter opção também de colocar tem esse ferrinho abaixo você pode comprar também como acessório subir para você ver ó uma bolsa estanque também tá vendo que pode molhar impermeável esse box também aí sai de box muito bacana olha os escapamentos as opções que vão ter de escapamentos para motocicleta né com ponteiras diferente olha esses são os cromados as opções que eles vão estar tendo nas lojas né para comercializar olha para você ver fica bem bacana barulhos sons diferente agora as ponteiras aí pretas olha que bacana as ponteiras pretas com as pontas cromadas eu quero dar minha sugestão de preço também a gente tem conversado tive uma live com lourinho se você participou as informações estão lá eu acho eu acho viu gente eu acho achômetro que essa moto vai chegar aí por volta de 18 mil quatrocentos e noventa versão simples dela primeira versão e consequentemente isso vai aumentando um valor não sei talvez parece que os estados unidos a diferença é 200 dólares a gente converter isso né da mil reais talvez seja um valor um pouco menor não colocar aí uma média de 500 reais aumentando 500 em 500 reais cada versão de grafismo conforme vocês viram em anteriormente ela tem umas versões diferenciada tá então vamos esperar isso aí para ver o que vai acontecer o que vai dar né então é isso aí galera deixa de se inscrever no canal não falando mais uma vez se inscreva no canal ativa as notificações e também coloca aí todas as notificações sempre que eu postar vídeo né que eu fizer alguma ação aqui no youtube você vai receber aí tá bom comenta aí que que você achou das especificações técnicas é dessa motocicleta se você achou algo bacana que chamou atenção né cavalaria capacidade de de litros para gasolina né o a força dessa moto também então comenta aí que você achou dos acessórios os bancos os retrovisores protetor de de motor né para o pé ali na frente o traseiro também várias coisas que você viu aí tem que saber que vai ser possível colocar nessa moto tá joia então falou vamos que vamos até o próximo vídeo grande abraço falou aí pessoal olha o horário desse mês eu estava encerrando aqui edição do vídeo a Royal Enfield me mandou um e-mail falando confirmando o lançamento da Meteor para o mês de Julho só não especificou a data então pelas informações da revista está tudo ok